Agora sim, o momento mais aguardado. Gente, olha o meu laço. Não é a coisa mais linda esse laço? Eu estava ansiosíssima pra usar esse look. Ó, os detalhes. Make. Cabelinho, mas esse laço. Ó, sandália maravilhosa. Passando pra mostrar agora o look completo. Que eu sei que vocês gostam, que é muito nosso momentinho da madrugada. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. De costas. Ó. Inteiro, de costas. Vasiladinho. E... Tcharam! Passando aqui aquele momentinho da madrugada, pra agradecer todo mundo que curtiu o nosso bate-papo, que acompanhou a gente. Vocês sabem que é muito importante a participação de vocês. Eu fico muito, 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 muito feliz de ler as mensagens, de saber que vocês estão ali com a gente. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa noite. Mais um bate-papo. Ih, a luz aqui tá boa. Mais um bate-papo. Semana que vem tem mais. Ô, gente. Estamos quase... Quase lá. Na reta final. Ainda falta? Um tanto? Ainda falta um tanto, mas... Já estamos mais pra lá do que pra cá. Mais pro final do programa do que pro início do programa. Então, não deixem de usar a hashtag bate-papo BBB. Eu fico muito feliz de ver que vocês acompanham no Globoplay. Que a gente fica lá nos top 3 mais assistidos. Nos top 3 mais assistidos. Ali nos mais... Nos em alta. Nos mais assistidos. Então, não deixem de assistir a gente no Globoplay também. Rever, ver, rever. Mandar com a galera. E, ó. Mostrando aqui. Por quê? Porque ao invés da pessoa falar, está de madrugada, está tarde, vou dormir, vou descansar, vou tirar a maquiagem. Eu fico curtindo meu look. Ó. Fico curtindo meu look. Esse look tá muito lindo. Fico curtindo meu look. Fico respirando, batendo papo. Pra quê? Pra acalmar o coração. Pra poder dar aquela baixada de bola. Baixar a poeira. Pra poder daí sim tirar a roupa. Vou pra casa. Faço meu lanchinho da madrugada. Que vocês sabem que eu amo meu lanchinho da madrugada. E aí, depois do lanchinho da madrugada, aí sim. Vou tirar a maquiagem. Daí já vou começando com o meu banho. E aí vou começando a baixar a poeira. Mas então é isso, galera. Passando pra agradecer. Tá bonito esse look, hein? É uma, né? Passando pra agradecer. E manter a nossa tradição. Então, tradição mantida. Mais um... Ai, depois eu vou mostrar só de costas. Peraí que eu vou tentar mostrar de costas esse penteado. Pera. Ó. Ó o penteado de costas. Então, é isso. Agora já mostrei. Já, ó. De frente. De ladinho. De costas. E é isso, gente. Então, com este laço. Com este laço arote maravilhoso. Muito boa noite. Muito bom descanso. Vamos respirar. Vamos acalmar o coração. Isso. Boa noite. E aí E aí Obrigado.